Nós faremos sombra do sol O outro é bom Que é o meu Senhor Que é o meu Senhor Que é o meu Senhor Que eu te sinto bem O nosso marido de vooral Então beijo pôs maior Chamei e fui amado Hoje vivo sem ninguém Vivo o mundo sofrendo Com saudade do seu bem Ai, meu bem, meu amor Quem te adornem, quem não tem alguém Quem te adornem, quem não tem alguém Quem te adornem, quem não tem alguém Quem tenha sobra e ai Quem mantém sobre também E essa campainha é o sábado da rotina Esse junho vai amanhecer o dia, viu? Quem vive sempre lembrou, só se fosse ilusão Que recebe o desprezo, só tem a boa paixão Ai meu bem, meu amor Que tenha o bem, que não tenha o bem Que tenha o sofre, ai ai, que não tem sofre também A paixão aí de novo Essa é uma festa bonita Eu como um cais, sou um paladão Só que eu busco assim, esperança de a minha Oi, 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 a minha Com o que mais as coisas falam Oi, 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 a minha Com o que mais as coisas falam O que mais o amor tem dentro Isso é bem do pequeno Tira o pé, tira o pé, tira o pé Com a nossa cara a manhã Com as forzinhas de volta Falta o balão, o sacado irá levar Oi, 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 Daniela Quando eu faço as coisas, só mais amor eu tenho dela Eu já tenho umas coisas, junto com as coisas dela No cantinho das crianças, nem a marquinha malé Oi, 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 Gabriela Quando eu faço as coisas, só mais amor eu tenho dela Nossa, amigo, sombra! Transmitindo o mundo! Música Ninguém a fuga sabe, triste, nada foi doido Na hora dele vai ver, o meu bar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Comprou mais as coisas, só mais amor eu tenho dela Pensa na festa bonita Segure a caminha Música 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 Eu não vou pensar nessa sensação Eu sigo te esquecer Pode acreditar que eu vou te ser Ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Se eu for em nossa vida Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te dançar Ti-ti-ti, ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Se eu for em nossa vida Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te dançar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Ti-ti-ti, pra cima deles Vamos, chote Ti-ti, ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti E aí